Fala, bandolinista! Aqui é o Rafael Ferrari, tudo bem? Uma coisa muito importante que todo bandolinista iniciante deve saber é que ele tem que ligar as notas umas nas outras. Mas, Rafael, como é ligar as notas? O que significa isso? Como que eu faço isso na prática? Bom, vamos lá! Você, quando vai tocar o bandolim, você vai tocar a sequência de notas, por exemplo, do Noites Cariocas. E é muito comum os iniciantes tocarem com uma nota mais estacato, ou seja, mais curta. Assim, ó. Então, como aquele esforço ainda para ele é muito grande na mão esquerda, ele tira o dedo muito rápido da nota. O ideal é você ligar as notas, ou seja, você só tirar o dedo da nota anterior depois que a palheta já tocou a próxima nota. Senão vai ficar assim, ó. Dá um papo e para. Papo e para. Então você tem que ligar. Uma nota ligada na outra. É como se você estivesse cantando e cantasse A, A, A com notinhas bem curtas. Por exemplo, Parabéns pra você nessa data querida. Você não canta assim, né? Você canta ligando as notas. Parabéns pra você nessa data querida. Ou seja, você liga uma nota na outra. Mesma coisa aqui. Ou seja, você não tira o dedo esquerdo da nota anterior até que a palheta toque a nota seguinte. Se você treinar isso bem devagarzinho, você vai conseguir tirar um som muito bonito muito rapidamente, o que vai fazer você ter uma sonoridade muito parecida com a dos grandes bandolinistas. Tá bom? Então se você gostou, não se esquece de seguir, curtir esse vídeo e deixar um comentário dizendo quais outros conteúdos você gostaria de ver sobre bandolim aqui. Então era isso. Um baita abraço e nos vemos tocando bandolim.